Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série, eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui falar sobre a série The Strange Foi a série sorteada na última live, indicada por vocês que acompanham aqui o canal Porque toda vez que tem essa live, que acontece mais ou menos a cada 15 dias, um sábado assim, um sábado não, pra ser mais preciso Vocês me indicam as séries através do Instagram e na live que é feita aqui no Facebook eu sorteio uma série que vocês me indicam Que eu nunca assisti, vejo o primeiro episódio e vim aqui contar pra vocês o que que eu achei, como é que foi, né, do que que se trata essa série E o que que eu achei desse primeiro episódio E é assim que eu monto esse quadro do Vai Que Eu Gosto, que tem uma playlist com várias séries que foram indicações de vocês Tem mais de 100 séries lá, tudo indicada por vocês que eu achei o primeiro episódio E é o caso de The Strange, que eu vim aqui comentar com vocês hoje The Strange, pra quem não conhece, é uma série de vampiros Calma, que se você logo pensou em Crepúsculo, em vampiros, em The Vampire Diaries e coisas desse tipo Relaxa, não precisa sair do vídeo, porque não tem nada a ver Quer dizer que se você é fã de The Vampire Diaries, você não vai gostar de The Strange? Não, você pode gostar muito bem das duas Eu só tô querendo dizer que uma série não tem nada a ver com a outra Por quê? The Strange, eu não sei se é exatamente o vampiro Me disseram que é vampiro, porque eu só assisti o primeiro episódio E nada é revelado por enquanto Acontece que tem uma criatura lá Que por enquanto mostra muito pouco dessa criatura Só que ela suga o sangue das pessoas E as pessoas que tiveram esse sangue sugado Que foram vítimas dela Não gostam da luz, fica meio pá, fica meio branco Então, né? Vampiro Tudo indica que seja realmente vampiros Isso deve ser explicado ao longo da série Lembrando que eu assisti apenas o primeiro episódio Mas basicamente é isso É uma criatura que surge do nada E que começa a chupar o sangue das pessoas E matar e deixar um monte de vítimas pelo caminho E o que acontece nesse primeiro episódio? Acontece todo tipo de clichê De uma série de criatura desconhecida De um monstro Essa série é meio puxada pelo gênero de terror Ela tem quatro temporadas E é dirigida por ninguém menos do que Guilherme Del Toro Sim, o diretor de A Forma da Água Que foi vencedor do Oscar há pouco tempo atrás Venceu o Globo de Ouro Venceu um monte de coisa que ele disputou por causa desse filme Além de outras indicações que ele teve por Labirinto do Fauno E outras premiações que ele venceu também Por causa de um filme de 1993 Chamada Cronos Então o cara é especialista Sabe o que tá fazendo E dirigiu as quatro temporadas dessa série E nesse primeiro episódio o que aconteceu? Como eu falei pra vocês Todos os clichês possíveis de séries desse tipo Teve uma criatura Que ninguém conhece Foi chamado um especialista Pra cuidar daquilo Que é o cara mais foda E que coincidentemente ou não Tem problemas na sua vida pessoal Mas na área ali do negócio Da profissão dele Ele é muito foda Só que quando ele se depara Com o que de fato tá acontecendo Na verdade ele não sabe de nada E surge um tiozinho misterioso Que ninguém dá bola Mas que a gente sabe Que ele manja Que ele entende o que tá acontecendo E que vai todo mundo Recorrer pra ele Pra conseguir enfrentar Essa criatura Ou essa Sobrenaturalidade Que está acontecendo por ali Basicamente isso Vou tentar traduzir Tudo isso que eu falei pra vocês Pra tudo que foi exibido No primeiro episódio Um avião Que tava vindo de Berlim E eu acho que ele veio pra Nova York Eu não tenho certeza Mas ele foi pra algum lugar Só que ele veio de Berlim E quando ele já tava chegando Perto de pousar Começaram a ouvir um barulho Na coisa de carga do avião Então os comissários de bordo Foram lá dar uma verificada Pra ver o que que era E de lá saiu uma criatura E matou eles dois Só que esse avião Mesmo assim ele pousou Mas ele pousou Sem dar nenhum aviso Sem comentar Conversar com a torre de controle Sem nada E quando as pessoas foram Até esse avião Ele tava todo apagado Com todas as janelas fechadas Frio Como se já estivesse ali Fazia um tempo Que ninguém entendeu nada E o que que eles imaginaram Mano? Deu merda Porque ninguém lá dentro Tá respondendo O avião tá muito estranho Né? Vamos chamar um especialista Porque pode ser Alguma epidemia Alguma doença Que aconteceu lá dentro E o pessoal Pode ter morrido Aí chamaram O maior epidemiologista Que tem Que cuida de epidemias E o cara foi pra lá resolver E o cara realmente É muito foda Entende pra caralho Várias frases de efeito E etc Chega lá Coloca toda uma roupa De biolo Pra né Se proteger De tudo que é Epidemia Doença que pode ter lá dentro Quando entra realmente No avião Todo mundo morto Todo mundo com o olho Até aberto Parece que não teve luta Não teve nada As pessoas estão lá De boa Assim como se tivesse Simplesmente morrido Do nada E todos os passageiros E pilotos E tripulação Todo mundo Tava morto Sem explicação E eles começaram A buscar o que poderia Ter acontecido E no meio do avião Quatro pessoas começam A reagir Que são sobreviventes Então morreu 250 Quantas pessoas Mas quatro sobreviveram E eles ficam Em quarentena Pra tentar descobrir O que tá acontecendo ali Porque eles não tem Nenhum tipo de lembrança E ao decorrer do tempo Que eles tentam descobrir O que tá acontecendo Eles encontram Algumas minhoquinhas Umas lombriguinhas Uns parasitas Que tentam entrar Na pele das pessoas Pra tomar conta Então eles percebem Que isso tá vindo dali Nesse meio tempo Que tá uma confusão Já virou notícia Pra todo lugar Todo mundo Buscando informações Dos seus parentes Que estavam naquele voo Pra saber se morreram Se estão vivos O que eles podem fazer No meio dessa multidão Dessa muvuca toda Surge um tiozinho Com uma bengalinha Que já tinha aparecido antes Durante o comecinho Do episódio ali Ele vê a notícia Do avião Ele senta E começa a conversar Com o coração Que tá num pote de vidro E conserva E o coração tá batendo Sozinho E ele começa a conversar Com esse coração Falando Nossa Esse negócio voltou E eu vou ter que enfrentar de novo Hoje eu não tenho mais forças Mas dessa vez Eu não posso errar Começa a falar uns papos meio misteriosos E ele vai no meio dessa muvuca também Começa a conversar Com o epidemiologista lá E toda a equipe responsável E fala Vocês não sabem com o que vocês estão lidando Ele ainda tá por aqui Vocês não podem deixar ele escapar E ninguém Tipo Ele tá falando de quem? Quem é esse ele? Que esse tiozinho doido tá falando? E a bengala dele é meio que uma espada Então Ninguém leva esse cara a sério Ele acaba indo preso Mas sabemos que ele vai ser O salvador da pátria Entre aspas Ele é o cara que entende Que vai explicar toda a situação Mas aí é que as coisas começam a ficar mais estranhas Ainda como se já não tivessem Porque essa criatura aparece de novo Suga o sangue de um dos funcionários ali do aeroporto E esmaga a cabeça dele Ninguém entende nada E a gente sabe que ele é meio que um vampiro Porque ele é meio que um alien Sabe do alien versus predador Que sai aquela linguinha pra dentro da boca Ele faz mais ou menos isso Ele chega perto da pessoa Sai meio que uma língua Sei lá Um negócio dentro da boca dele Entra no pescoço da pessoa Vai até a artéria E por lá Ela consegue sugar todo o sangue do corpo da pessoa E que criatura mística Que suga o sangue das pessoas Vampiro Então a gente leva nessa premissa De que é um vampiro Mas deve sim ter esse nome Ou algo parecido Ao longo dessas quatro temporadas Que a série tem E aí no finalzinho O nosso legista Mexendo em alguns corpos das vítimas Lá tentando encontrar a causa da morte E do nada Todos os corpos levantam E atacam ele Começam a sugar como se fossem zumbis Mas né Tentando puxar o sangue dele Etc Mesmo aqueles que estão com o corpo aberto Eles estão brancos Porque eles realmente estavam mortos Então eles começam a ter essa reação E tal E alguns dos mortos Também fogem Do necrotele E etc Inclusive uma das crianças Mostra ela voltando pra casa também Mano É bem tenso Bem pesado essa cena Principalmente com a criança Que foi uma das vítimas do avião E também Todo no meio dessa bagunça Mostra meio que um caixão Que tá cheio de terra dentro Que ninguém entende nada Mas a gente sabe que tem Uma ligação com essa criatura Mas é uma caixa Que nem tava na lista De objetos do avião Não tava nessa lista Ninguém sabe A caixa misteriosamente Do jeito que apareceu Sumiu E todo mundo tá tentando entender Que tem essa ligação também E por trás de tudo isso Que eu falei pra vocês Tem uns dois tiozinhos lá Que tá sempre de terno Sempre meio empresário Todo bonitão Cheio de dinheiro Parece que eles estão Planejando tudo isso Que foi eles que encomendaram Esse caixão E essa criatura Pra chegar De Berlim Até onde eles estão Porque tem alguma coisa A ver com eles Porque Acredito eu Que eles tenham a ver Com essa criatura Que eles também Sejam algum tipo de vampiro Porque eles não respiram E porque o olho deles Pisca branco Eles tão assim Só que sabe Olho de réptil Que pisca ao contrário Pisca assim Pisca assim Então Eles também pisca assim Só que fica todo branco Na hora que fecha E aí Isso indica que eles não são Um ser humano Eles são algum tipo De espécie diferente Que provavelmente é vampiro E que foi o mesmo sintoma Que uma das vítimas Que a criancinha Apresentou no final do episódio Ou seja A criatura que sugou o sangue Transformou os seres humanos Nessa mesma criatura Que eles provavelmente são Enfim Tem uma ligação E tudo isso É infeccioso E as vítimas Se transformam Nas criaturas E o que isso lembra vocês? Vampiro Quando um vampiro Morte um ser humano Também vira vampiro E etc Então isso foi o que aconteceu Nesse primeiro episódio Então basicamente Essas quatro temporadas Ou a primeira Só não sei se vai estender Pelas quatro É toda essa galera Tentando descobrir o que aconteceu E tentar achar uma forma De combater essas criaturas Pra salvar toda a humanidade Que no caso É o pessoal lá dos Estados Unidos Deu pra entender O que é The Strain E agora eu vou comentar com vocês O que eu achei Mas antes Se você ainda não é inscrito no canal Você veio por causa desse vídeo Aqui pela primeira vez Ou se você já está vendo Alguns vídeos há algum tempo Mas ainda não se inscreveu Ajuda aqui a gente Conseguir bater as próximas metas Aqui do canal Porque eu acho Que a gente já chegou Em 30 mil inscritos Mas a próxima meta agora É 40 Estamos muito longe Então conta o que a sua ajuda Se inscreve Clica aqui embaixo Deixa seu like também Que ajuda bastante A divulgar esse vídeo E compartilha esse canal E esse vídeo Com várias outras pessoas também WhatsApp Facebook Twitter Tudo o que for Meio de comunicação Pra trazer novas pessoas Aqui pro canal Pra gente conseguir alcançar A nova meta Que está se iniciando agora Que é a meta Dos 40 mil inscritos Já se inscreveu? Então bora Que eu vou comentar com vocês O que eu achei dessa série Primeiro que ela é do gênero de terror E eu não fiquei contando medo Eu fiquei tenso Mas não fiquei com medo Sabe Só que a Bia ficou bastante Então talvez Ela tenha atendido Essa parte do terror Acho que funcionou muito legal Até porque o Guilherme Del Toro Ele manja Mexer com criaturas Assim e tal Diferentes Tanto a forma da água Labirinto do fauna Essas coisas assim Então ele sabe Mexer com criaturas Sobre-humanas Criaturas não-humanas E essa parte do terror Parece que está funcionando legal Porque realmente É tenso É agoniante Você vê Os mortos levantando Você vê a cara das pessoas Porque a menininha Ela é uma fofinha Só que no finalzinho Quando ela voltou Para a família dela Depois que ela já tinha morrido Ela está com uma cara Que é muito esquisita Você fica esperando Que ela vai fazer alguma coisa Que ela vai matar alguém A qualquer momento E isso dá um certo medo também Então essa parte do terror Eu acho que funcionou legal A parte do misticismo Sobre-em-cima dessa criatura Supondo que seja realmente um vampiro Também achei legal Porque a gente tem essa imagem Do vampiro humano E tal Não sei o que Só que ele é muito mais do que isso Não é só uma mordida com um dente Que puxa todo o sangue Não Esse é uma criatura Que sai alguma coisa dentro dele Vai direto na artéria E suba o sangue E ele é rápido E ele Sei lá Voa Não se entende muito bem Quais são os poderes dessa criatura Mas é um negócio muito sobre-humano Sabe E eu achei isso legal também Porque é uma nova visão De um vampiro De uma criatura Que a gente já conhece Há muito tempo Só que dessa vez A gente tá vendo com outros olhos De uma forma diferente E que funcionou legal No contexto da série Que eu acho muito bacana também Além disso Os atores também Eu acho que encaixaram Muito bem no papel Tem esses empresários Que provavelmente são vampiros também Eles Tem cara de ser essa galera O cara que cuida De todas as doenças também Parece que ele é muito inteligente Ele manja pra caramba Mas ele é cético Com algumas coisas Porque ele não acreditou No tiozinho da espada Que sabe do que tá falando Mas parece que ele entende Do assunto de epidemias Etc Mas que ele é tão focado No trabalho Que isso atrapalha Na casa dele Na vida pessoal Porque ele tá se separando Da mulher Então Assim Funciona Sabe? Não é nada de novo Tirando a parte da criatura O contexto da série Dos outros personagens Não é nada de novo Nada que você nunca tenha visto Na sua vida Mas funciona É bem feito Eu consigo acreditar Que o cara é muito bom Profissionalmente Mas ele é tão focado No trabalho Que ele esquece As coisas em casa A personalidade dele De controlador Com a mulher Porque eles vão No psicólogo Estão fazendo terapia Ele tem essa necessidade De ter controle por tudo Tanto na vida pessoal Quanto na profissional Porque na profissional A gente vê que Ele sabe muito mais Do que as outras pessoas Então Talvez por isso Que ele tem essa necessidade De controlar tudo Só que Talvez na vida pessoal Ele não poderia ser assim Enfim São coisas diferentes E ele não consegue Muito bem separar O que é o caso De muitas pessoas Na vida real Agora o que não ficou Muito claro É porque assim Eu não sei qual que é O procedimento De um avião Todo fechado Sem responder O que você Deduz que não tem Ninguém lá dentro Ou que está todo mundo morto Porque o avião Estava ali Pousou e de repente Ninguém responde Beleza Você pode Deduzir que está Todo mundo morto Mas a sua primeira Reação É chamar alguém De epidemia? Tipo você não chama Polícia Não chama bombeiro Não sabe Não tem outros contatos Que você tem que fazer antes Eu achei isso Meio estranho Mas ok É algo que dá Para engolir Dá para passar Ali pelo contexto Da série E você acaba Nem percebendo Só que Eu acho que eles tinham Que ter tomado Outras medidas Antes de ter feito isso Mas ok Fora isso Não tem muito O que falar da série Ela é realmente Um pouquinho assustadora Ela é um pouquinho tensa Mas não teve Tanto desenvolvimento A gente sabe Aqui foi criado Mistério 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 E nada foi respondido A gente sabe Que tem uma criatura Que chupa sangue A gente sabe Que tem uns Humanos Que não respiram Que são meio sinistros São meio frios E pisca branco E que eles tem Uma coisa a ver Com a vinda Dessa criatura De Berlim Até a cidade Que eles estão ali Que eu não tenho certeza Mas eu acho que é Nova York E quem está tentando Controlar tudo isso É o epidemiologista E tem o tiozinho lá Que provavelmente sabe De tudo que está acontecendo Mas que no momento Está na cadeia Porque ninguém acredita nele Não temos muitas respostas Mas temos muitas perguntas Que foram levantadas Nesse primeiro episódio De resto Eu acho que funcionou legal Não é um primeiro episódio Que você fala Meu Deus Todo mundo precisa ver essa série Não é isso Não foi minha sensação Mas eu assisti e falei Da hora Gostei Não me decepcionou Por tudo que eu esperava Da série Por tudo que eu já tinha ouvido falar Outra coisa também É que o primeiro episódio Ele tem uma hora E dez minutos de duração Eu acho Que é só o primeiro Os outros devem ter Uma média de quarenta e cinco Porque essa série Ela estreou em 2014 Naquela época Dificilmente Eles tinham séries De episódios de uma hora Normalmente era só o piloto Então acho que os outros episódios Não tem essa doação Mas pra um episódio De uma hora e dez Eu acho que ele fluiu Muito bem Porque eu não senti Cansaço Eu não senti peso Enquanto eu assistia Esse primeiro episódio Diferente de outras séries De um episódio de uma hora Que eu falava Meu Deus Esse episódio não acaba nunca Não foi o caso De The Strain O primeiro episódio Eu acho que foi O tempo necessário Para o seu primeiro episódio Mas acredito que os outros Talvez tenham um tempo diferente Não faço ideia Quem conhece mais da série Deixa aqui nos comentários Só pra eu saber Mas assim É uma série que Pra você que procura Uma nova série de terror E ainda não assistiu essa série Talvez seja sim Uma boa escolha Pra quem tem um certo receio De série de terror Eu já não recomendo Se você é fã de história De vampiro Mas não gosta de terror Talvez não seja A série pra você Porque ela tem a questão Do poder Sabe Da galera Dos anciãos Que vampiro Normalmente tem esse negócio De eu sou poderoso Sempre peito estufado E tal Todas as séries de vampiro Dependendo de se Seja romantizada ou não Tem essa parada Do vampiro ser o superior E aqui no Death Strand Não é diferente Eles tem essa parada De ser superior também Só que ele tem Um negócio da criatura Do terror E do perigo Que eles representam Então Vai um pouco além Mas é sempre puxada Pro gênero Do terror E acho que cumpriu Essa função muito bem Assim como todo O contexto da história E o desenvolvimento Da história dos personagens Também me agradou bastante Então Não tenho muito pra falar Sobre esse primeiro episódio Ele me surpreendeu Em algumas cenas Deu aquela tensão Aquela agonia Mas não cheguei A ficar necessariamente Com medo Meu Deus Não consigo assistir Não E olha que normalmente Eu sou medroso Mas como eu já disse Eu tenho mais medo De questões de Espírito Do que de criaturas E zumbi Essas coisas Eu não me apego Muito não Mas é ok E recomendo sim A série Day Strain Gostei da indicação Valeu Neto Manuel Se não me engano Que foi o indicador Dessa série E fique ligado aqui No canal Que logo logo Tem mais uma live Sempre sábados Às 8 horas da noite Não sei qual Próximo sábado Que vai ter Mas fica ligado Lá nas minhas redes sociais Também que eu aviso Por lá E você pode indicar A sua série também Pra que eu possa Assistir o primeiro episódio Fazer um vídeo E vir aqui Comentar com vocês O que eu achei Day Strain Gostei Não foi a melhor Que eu já vi Nesse quadro Mas está longe De ser a pior E eu definitivamente Recomendo pra você Que gosta de série De vampiro Ou você que gosta De histórias de terror E principalmente Pra você que gosta Dos dois Se você já assistiu Day Strain Deixa aqui nos comentários O que você acha Dessa série Se você ainda não assistiu Deixa aqui nos comentários Se você se interessou Por tudo que eu falei aqui E de repente Talvez Um dia você vai Assistir por causa desse vídeo E não esquece De deixar seu like aqui embaixo E se inscrever no canal Clicando aqui nessa bolinha E se você quiser conhecer Novas séries Outras séries Que foram indicadas Aqui no Like Eu Gosto Que eu assisti o primeiro episódio Faço um pequeno resuminho Do que ela se trata Tem uma playlist aqui Com várias outras séries Caso você esteja procurando Uma nova E se você não quiser E quiser assistir Um outro vídeo aleatório Tem um aqui embaixo Que talvez você goste bastante Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Aqui até o final Não esquece de compartilhar Esse canal com todo mundo Pra chegarmos na nova meta Dos 40 mil inscritos Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Até a próxima Valeu